Está mais triste hoje. Morreu em São Paulo a voz de ouro dos rodeios. Valdemar Rui dos Santos, por esse nome eu acho que ninguém conhece. Agora o locutor Asa Branca, que tinha 57 anos, era conhecido no Brasil inteiro. Ele já estava internado lutando contra um câncer, mas infelizmente perdeu a luta. Vamos ver. Asa Branca estava internado no Instituto do Câncer em São Paulo desde o dia 25 de janeiro. De ontem para cá, aí ele já não esboçava mais nenhuma reação. Ele já estava totalmente parado. Como locutor de rodeio, ele criou versos e jargões. Narrava com muita emoção e passou a ser imitado em todo o país. Na TV, apresentou programas, participou de novelas e no SBT também marcou presença. Se a batia em cima da água fez a fome não levantar. Em 2007, ele foi diagnosticado como portador do vírus HIV. Em 2013, ficou hospitalizado por 83 dias, por causa de uma neurocriptococose, popularmente chamada doença do pombo. Fez seis cirurgias no cérebro e no ano seguinte voltou aos rodeios. Em 2017, Asa Branca descobriu um câncer na mandíbula. Fez mais de 30 sessões de radioterapia e ficou curado. Mas em agosto do ano passado, os médicos constataram que a doença havia voltado e que o quadro clínico era irreversível. Vocês não têm noção do que esse homem sofreu. Esse homem não comia, esse homem não bebia, a boca dele não abria. Numa rede social, o cantor Daniel fez uma homenagem. O Brasil perde um ícone do mundo dos rodeios. Asa Branca encantava com seu trabalho como locutor. Asa Branca deixa cinco filhos e a esposa Sandra, com quem estava casado há 12 anos. O enterro será em Turiúba, interior de São Paulo, cidade onde nasceu. Meu coração está partido. Eu perdi o meu amor. Mas, ao mesmo tempo, eu estou conformada porque ele estava sofrendo muito, 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 muito. Teu pai não tem dinheiro, mas teus olhos compram tudo. Descansou Asa Branca. Que Deus o tenha num bom lugar no céu. Vou deixar saudade pra gente, mas o legado aí de uma história muito bonita dos rodeios que fez a alegria de tanta gente. Eu tive a oportunidade de estar em um rodeio, um único rodeio, narrado pelo Asa Branca, e que foi realmente sensacional, me marcou pro resto da vida. Obrigado.